Eu não consigo esconder O amor que eu sinto por você Você é tudo o que eu sempre quis És minha flor, minha raiz Você me mata de desejo Me enlouquece de prazer Me enche de felicidades Sem você não sei viver Sem você não sei viver Você é minha paixão Eu não consigo esquecer A estrada do meu coração Sem você não sei viver Você é minha paixão Eu não consigo esquecer A estrada do meu coração Meu coração Eu não consigo esconder O amor que eu sinto por você Você é tudo o que eu sempre quis És minha flor, minha raiz Você é minha estrela que brilha Acende a minha escuridão Você é a canção mais linda E sai do coração Se você não sei viver Você é minha paixão Eu não consigo esquecer A estrada do meu coração Sem você não sei viver Você é minha paixão Eu não consigo esquecer A estrada do meu coração Meu coração Meu coração Sem você não sei viver Você é minha paixão Eu não consigo esquecer A estrada do meu coração Sem você não sei viver Você é minha paixão Eu não consigo esquecer A estrada do meu coração Meu coração Sem você não sei viver Você é minha paixão Eu não consigo esquecer A estrada do meu coração Eu não consigo esquecer A estrada do meu coração Legenda Adriana Zanotto